O ataque terrestre do Seattle Seahawks é baseado no running back Sean Alexander, o MVP da NFL, e do fullback Max Strong. Ambos são amigos, trabalham juntos e se elogiam o tempo todo. Mas aí eu perguntei quem que eles gostam do time adversário, no Pittsburgh Steelers. O meu jogador preferido dos Steelers, o Disha Townsend. Ele estudou em uma grande universidade, e eu posso dizer que ele era muito esperto, agressivo, um superstar esperando apenas acabar a faculdade. Eu tenho que dizer que é o Ryan Swart, porque nós estudamos na mesma faculdade. Ele é um Georgia Bulldogs. Nós seremos Bulldogs para sempre. Então ele é um grande jogador. Mesmo com toda essa admiração, eu não estou acreditando que eles vão trocar fotos autografadas no domingo do Super Bowl. Super Bowl Rocks. E agora, a bola é sua.